Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Ela não está do lado de ninguém que faz o que é errado. Agora, você que também é a favor do que é certo, já tem em quem votar. Nas redes sociais, as pessoas perguntam. Soraya, você se elegeu com o apoio do Bolsonaro. Por que você rompeu com ele? Em 2018, eu me elegi sim com o apoio do Bolsonaro. Eu trabalhei para ele, eu votei nele. Mas como milhares de brasileiros, eu também mudei de opinião. Eu mudei de opinião depois que eu vi as barbaridades que ele fez na condição da pandemia, na maneira desrespeitosa como ele trata as mulheres, nas denúncias de escândalos de corrupção da família e dos amigos. Eu continuo a mesma pessoa. Desde 2013, eu luto contra a corrupção, em favor da liberdade econômica e da prosperidade do povo brasileiro. Foi Bolsonaro quem traiu esses valores. E Lula, você é a favor ou contra? Eu sou absolutamente contra o PT e contra o Lula, o seu maior líder. Em 2013, quando eu resolvi sair da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem, dos que fazem o certo, eu fui protestar contra toda a corrupção que o PT significava ali naquele momento. Com quais apoios você pretende governar? União Brasil, o meu partido, é o maior partido desse país. Nós não vamos ter dificuldades, não. Nós teremos, sim, muito apoio para aprovar os melhores projetos para os brasileiros. Você chegou de última hora. A sua candidatura é pra valer? Se a minha candidatura é pra valer, a minha que é. Pessoal, o jogo só começou. E você que está aí, que é a favor do que é certo, se você quiser, você muda o rumo dessa eleição, sim. O voto é seu, não é de mais ninguém, não. Vote em quem você acredita que vai fazer o certo. E eu tenho razões para acreditar nisso. Em 2018, eu nem aparecia nas pesquisas e fui eleita senadora da República. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya presidente. Soraya! Vamos combinar. O nosso Brasil nunca passou tanta vergonha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você realmente tem orgulho do candidato em quem vai votar? O Brasil que queremos é possível. Mas precisamos votar com coragem e parar de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente. Vai de 30. Agora é 30, vai! Felipe presidente! Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gritezinha ou resfriadinho. O que é que faz o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou corveiro. Vai comprar vacina, só toando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou mais de 680 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos. A Covid nunca foi uma gripezinha. Eu vi amigos morrerem de Covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos para a Covid. Quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. Meus amigos e minhas amigas, nunca esqueceremos as mais de 680 mil pessoas que perdemos na pandemia. Cada vida perdida era mãe, pai, filho, irmão, avó, amigo de alguém. Peço a Deus que conforte essas famílias. No meio de tanta dor, aprendemos que sem o SUS e os profissionais da saúde, a tragédia seria maior. O atual presidente debochou da Covid, fez pouco caso dos mortos, cortou dinheiro da saúde em plena pandemia. Atrasou a vacina e impediu que milhares de vidas fossem salvas. Garanto a vocês, isso nunca mais vai acontecer. Vamos voltar a cuidar da saúde do povo com o respeito e o carinho que ele merece. Lula foi o presidente que mais fez pela saúde. Criou o SAMU 192. Fez o Farmácia Popular. Aumentou o investimento no SUS em 77%. Diminuiu pela metade a mortalidade infantil. Depois que esse Bolsonaro entrou, acabou com tudo. A gente vê que a saúde está um caos. Ele demorou para agir com relação à pandemia. A quantidade de mortes no Brasil foi absurda por descaso. Simplesmente ele virou as costas quando a gente mais precisou. A gente precisa do Lula de volta, porque a gente precisa voltar a viver e precisa voltar a crescer. Lula vai implantar o mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. Lula vai garantir exames preventivos para as mulheres e tratamento imediato do câncer de mama e cola do útero. Lula também vai aumentar a distribuição de medicamentos pelo SUS e ampliar o programa Farmácia Popular. Nós temos que voltar a ter dignidade. E eu sei que com o Lula nós vamos ter isso. Eu tenho certeza, como existe um Deus no céu, que o Lula voltando as coisas vão melhorar para nós. Há ver a dizer, tempo bom pra se viver, pois você é diferente. Diferencia! Há de vir o sol, nosso novo vai brilhar. O Brasil todo te chama. A esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Bora, Brasil! As mulheres brasileiras fomos sempre eco. Chegou a hora de sermos vós. Fomos sempre coadjuvantes. Chegou a hora de sermos protagonistas na nossa própria história. Ao lado dos homens. De forma diferente, porque é o diferente que se soma na grandeza. Porque eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história do Senado Federal. A mulher precisa ter o espaço que ela merece na sociedade brasileira. Se eu virar presidente, o primeiro projeto que eu vou pedir pra pautar na Câmara dos Deputados é a igualdade salarial entre homens e mulheres. A mulher ganha 20% menos que um homem. Ela é uma mulher, isso é importante, mas ela é uma grande mulher, isso é mais importante ainda. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens terá negros. Mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido. Ela me deu esperança de um novo mundo. É uma luta constante e a mulher se forja nessa luta. Porque nós sabemos que tudo vai ser mais difícil pra nós. Porque eu represento 53% da população brasileira, que são as mulheres. E ela como mãe, como mulher, ela sabe os problemas que a gente tem, né? E eu vi ali uma mulher falando, não se intimidava diante daqueles homens. Então eu quero dizer, para o presidente da república, nem é pro candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Desde quando eu vi essa mulher na televisão, eu falei, esse meu voto é da Simone. E a mulher, ela tem que ser respeitada. E ela vem passando isso pra gente. O Brasil que verdadeiramente precisa mudar. Precisa da sensibilidade e da alma das mulheres brasileiras. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar o Brasil de verdade. Vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é Simone. Vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é Simone. Vote na mulher. Se não é 15, nela eu vou votar. Nosso Brasil está comemorando 200 anos de independência. E a gente foi pra rua comemorar esse passado. Mas também para dizer que Brasil a gente quer para o futuro. É por eles que nós estamos aqui. Pela história do nosso país e a construção do futuro dessa nova geração. O futuro é das crianças e dos jovens. Por isso a gente está aqui hoje. O presidente lá no Palanque, ele representa o nosso futuro, né? Tá vendo essa galera toda aí? Tem pai, tem mãe, tem tio, avô, avó, tem a juventude, as crianças. Isso é a família. E todos querem a mesma coisa. Um Brasil decente e seguro. O Brasil que eu quero para os meus filhos é a liberação das drogas. O Brasil que eu quero não pode mais ter roubo nem corrupção. É o que nós estamos precisando nesse momento, união das famílias. Buscar um futuro melhor para os nossos filhos e para as nossas famílias. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus. Um governo que defende a família. Somos uma pátria majoritariamente cristã. Que não quer a liberação das drogas. Que não quer legalização do aborto. Que não admite a ideologia de gênero. E um presidente que deve lealdade ao seu povo. Viu só? O povo sabe o que quer. E está cheio de candidato que aposta na fraqueza das pessoas. Mas Bolsonaro aposta na nossa força. Esse é o presidente que a gente quer. Que olha para o futuro. Quando você vota em Bolsonaro, sabe em quem você vota? Vota em mim. 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 Vota nele. Vota no Bolsonaro 22. O Bolsonaro. Bolsonaro presidente Pelo bem da família, compare e vote Essa pauta da família A pauta dos valores É uma coisa muito atrasada Eu já assumi o compromisso De transformar a educação pública brasileira Numa das dez melhores do mundo Para permitir que nossos jovens Possam ser o que quiserem O programa Internet do Povo Tem o mesmo objetivo Porque sem uma boa internet O jovem de hoje vai ter menos oportunidades Lá na frente Com a Internet do Povo Vamos financiar a compra de smartphones Em 36 vezes sem juros E instalar redes Wi-Fi Em áreas comunitárias Vamos também oferecer cursos gratuitos Para formar técnicos em informática Gamers e YouTubers Porque esse é um mercado de trabalho Que não para de crescer Esse programa completo e ao vivo Vai ser transmitido a partir das 20h45 Na ciratv.com.br Acesse e descubra um novo jeito de ver E debater política Nós somos uma nação cristã Nós não somos uma nação escrava Das ideologias socialistas e comunistas Votem no 14 Porque vocês estarão oferecendo ao país Homens e mulheres Que vão dedicar a sua vida A manter esse país longe dos comunistas Longe dos socialistas Você também quer um Brasil independente? Então vamos juntos Vote 14 Vote nos deputados do União Brasil Como deputado federal Vamos trabalhar para juntos Superarmos esse momento de crise Quero lutar por mais empregos Melhorar o nosso ensino E reduzir os impostos Que tanto nos castigam Junto contigo Vamos pavimentar um futuro melhor para todos Vote para os atos 4444 Gente, minha bandeira é o povo Não estou aqui para brincadeira Aqui tem fé, força e trabalho Porque fiz, faço e vou continuar fazendo Sou a marca do povo Vote deputada federal Glória Menegoto 4488 O povo gaúcho já me conhece Eu sou o delegado Heliomar Franco Que há mais de 20 anos atua No combate à corrupção Ao tráfico de drogas E ao crime organizado no estado Para deputado federal Vote Delegado Heliomar 4422 Agora é Fortunati Deputado federal 4456 Pela causa animal e pelo esporte Bora, bora Vote deputada federal Luborowski 4490 E para deputado estadual 4444 Dirceu Franciscon Sou o coronel do exército e advogado Luto por uma legislação penal mais severa E pela reforma do STF Para deputado federal Vote Coronel Augusto César 4425 Selva Brasil Para deputada federal Vote Débora Braga 4466 Está na hora do setor da enfermagem Ter o reconhecimento que merece Vamos juntos fazer essa mudança Emiguel Crisel É 4430 A enfermagem tem vez e voz Para deputado federal Ricardo Montana 4407 Você sabe o que é viver com medo? Quero uma polícia forte Que respeite os direitos humanos Para humanos Aximon Corvo Para deputado federal 4421 Quero fazer pelo Rio Grande O que o Rio Grande fez por mim Estou preparado para retribuir O carinho de todos os gaúchos Para deputado federal Vote Douglas Maestro Pifador 4410 Vote Zé Roberto 2055 Vote Márcio Aurélio 2050 Vote Pastor Celso 2088 Vote Renner Número 2025 Vote Ronaldo Ribeiro 2030 Vote nos candidatos A deputado federal Do PTB Deputado federal Telmo Vira 1477 Pela renovação na política Deputada federal Amine 1404 Gol de candidato A deputado federal Número 1438 É 11 Eu quero seguir trabalhando em Brasília Para fazer ainda mais pelo Rio Grande Mais pela saúde Pelo agro Pelos vossos municípios E pelas pessoas Para fazer mais por você Deputado federal É Pedro Vesfale 1144 Para nosso estado melhorar Vote Zaluar Soares 1112 Para governador Vote 11 Valeu Com os mesmos deputados em Brasília A tua vida não vai melhorar O Brasil pede coragem para avançar Por isso quero ser deputado federal E peço o teu voto Sérgio Turra Deputado federal 1133 Para deputada federal Catiúcia Santos 1130 Vem comigo Para deputado federal Paulo Ferreira 1151 Uma boa ideia PSB Sou Cacelo Fontana Deputado federal Lembra é 4013 É 4013 4004 Não é um número É a diferença Por uma educação de qualidade Cresce escola em turno integral Ananda Silva 4022 Saneamento e educação Um mandato cidadão Neurildo Dace 4033 Pela representatividade Sergiu Birajara 4070 Mulheres na política e sensibilidade Maria Inês Agora é federal 4086 Está na hora mulheres De lutarmos pelos nossos direitos Karen Rosane Coveré 4060 Eu sou o gringo que faz Vem comigo Rio Grande É o gringo 4000 PSB Candidatos a deputados federais Do republicano Nosso foco é desenvolvimento regional Marco Marchand 1020 São Paulo Ritz Seu candidato a deputado federal Com o número 1029 Fui prefeito de Novo Amor Seu candidato da causa animal Para deputado federal Valdecir Paulos 1088 Juventude em frente Para deputado federal Vota 1011 Giovanni Romarinho Quando eu acolho Transformo vida Gisele Consuelo Deputada federal 1060 Pensou em urgência Emergência na saúde Vota enfermeira Metrangolo 1092 Para mudança na causa animal Vote Letícia Bonacina Deputada federal 1044 1044 A esquerda já me chamou de Capita do Mato Vote 3070 Samila Monteiro Para candidata a deputada federal Para que isso nunca mais ocorra Eu não quero viver em outro país Eu quero viver em outro Brasil Coragem e coerência A favor do Brasil Marcel Van Hatten 3030 Seriedade não é virtude É obrigação Por isso Defendo o pacote anticrimes Prisão em segunda instância E o fim do foro privilegiado Sou Lucas Redecker 4511 Eu sou o Daniel Eu sou o Daniel Dzerciak O Daniel da TV Pela duplicação da BR-116 Redução da tarifa de pedágios E para fazer acontecer Vote 4500 Com valor e sem preço Sem conchave e sem esquema Contra privilégios e contra corrupção Por isso eu quero o teu voto Para deputado federal Sou vereador em Caxias Jornalista e por muitos anos Fiz companhia aos gaúchos pela TV Deputada federal Marisol Santos 4567 Oi eu sou a Anne Autora da lei Que acabou com a pensão vitalícia Dos ex-governadores Pelo fim dos privilégios Vote Anne Ortiz Deputada federal 2323 Dá pra fazer diferente Tu sabia que os gaúchos Nunca elegeram uma deputada preta Vote 5001 E vamos mudar essa história Zila 5005 A periferia merece respeito Cozinha solidária Como política pública Cláudia Ávila 5013 Combater as regalias Das máfias do andar de cima 5012 Anote Antes que me tire do ar Após 22 anos Combater o crime Eu quero ser a tua arma No Congresso Nacional Contra a impunidade E pela nossa liberdade Delegado Fernando 2202 Sou Jocelyn Azambuja Advogado Candidato a deputado federal Vote 2277 Educação é a solução Vote 2277 Represento a região norte Do Rio Grande do Sul Vou defender a criação Do imposto único E a instalação De estacionamentos públicos Para motoristas de caminhão Lando 2266 Atual vice-prefeito Atual vice-prefeito de Quaraíbe Cidade pela qual Trabalhei muito Pelo seu desenvolvimento Mas agora Chegou a hora De trabalhar pelo Rio Grande Murilinho Federal 2245 Onyx Governador Bolsonaro Presidente Marcelo Negão 7729 Naderson 7720 Vote Nica 7744 Thalia Rodrigues 7766 Rafael Batera Cadeirante 7770 Henrique Maninho 7771 Rafael Grazic 7735 Thelmin Abreu 7724 Por uma política transparente E comprometida com resultados Jocimar Santos 1944 Deputado Federal Como deputado Vou doar 100% do meu salário E isso não é uma promessa Adriana Strack 1992 A tua segurança E da tua família Serão as minhas prioridades Na Câmara dos Deputados Vote Delegado Branco 1911 Bombeiro França 1930 Famu de Tosi Para deputado federal Vote numa candidata Ou candidato do PDT Por uma educação pública De qualidade Quero continuar trabalhando por ti Agora em Brasília Sou Juliana Brizola 1234 Em Brasília Defendi o Rio Grande E os gaúchos Com unhas e dentes Com teu voto A luta continua Vem comigo É Pompeu de Matos 1212 Olá Sou César Camargo Da cidade de Passo Fundo Voto pela renovação Da Câmara Federal Número 1274 Projeto Mil Dias Que vai revolucionar o Brasil Desde a barriga da mãe Odelto Capeletti 1280 Kelly Silva 1202 Conto com teu voto Para os deputados E deputadas federais Do PT Para formar com Olívio Dutra O time do Lula Joacir Picolotto 1345 Lelinho Lopes 1380 Tereza Fuji 1313 Henrique Mascarenhas 1377 Com teu apoio E tua participação Vou defender A qualificação Da educação Vote Professor Israel 1303 Eu acredito Para o povo Do Rio Grande A palavra dada Tem de ser respeitada É assim que pensam Nossos deputados E deputadas federais Leonel Matias 1310 Vera Tita 1388 Cristiane Conceição 1347 Reginete Bispo 1378 Cláudia Chiedec 1399 Competência e coragem Pela educação Em institutos federais Paulinho dos Santos 1301 Guto Lopes 1365 Vamos renovar a política Levando a força da juventude Para o Congresso Nacional Vote Eduardo Manique Deputado Federal 1331 Cris Moraes 4343 Eu sou a Manuela E a Dayana É minha candidata A deputada federal Chegou a hora do Rio Grande Eleger a primeira negra A deputada federal Eu estou com o Lula Sou a Dayana 6565 Sou a Cismelo Vote 6510 O esporte transforma a vida Eu e minha equipe Fizemos o maior plano Da história na área Para continuar esse trabalho Federal é da lei 5501 Pela inclusão Da melhoridade No mercado de trabalho Jussara Mendes 5570 Agora é oficial O Brasil é federal Vote 5520 Para valorizar o SUS Vote na enfermeira Para cuidar da região sul Vote na ex-prefeita de Cristal Dois motivos Uma só candidata Fábia Richter Deputada federal Luciano Azevedo Deputado federal 5505 Tem propósito para educação Sou João Antônio Rodrigues Candidato a deputado federal Há 26 anos Estou aqui para falar de coragem Minha luta É pelos PCDs Pela presença do jovem Nas decisões do nosso futuro João Antônio Rodrigues Vote 550 Em 15 segundos Não é possível conhecer o trabalho De uma vida Sou policial civil E professora Há 20 anos Desenvolvi as CIPAVs Que reduziram em 65% A violência nas escolas Conheça meu trabalho Nas redes sociais Luciano e Manfro 1511 Sou Andressa de Souza Popular IE Da cidade de Encantado E estou à disposição Para representar o Vale do Taquari Na Câmara Federal Lutarei por igualdade social Melhorias dos programas SUS E também diminuição De impostos absurdos Vote IE 1501